Em seus lugares, todo mundo dos seus lares, uma fogueira pelos aros distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede, um sinal que vai subir do capitão de um malão Alavanto pra tua, narrei pra eu Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu venho vindo a mais uma aula, um clima ainda festivo, né? Justa a sua junina, e é claro que a gente não podia ficar de falar, né? Lembra do último vídeo que eu mandei pra vocês, que eu falei, comecei, né? Falando uma rimazinha e disse, né? Não vai ter que então, não vai ter que com dica, mas vai ser cheio de dicas E o tema vai ser genino, e é exatamente isso O nosso querido e sonhado projeto de ciência, que é feito todo ano Não poderia de acontecer, deixar de acontecer E pegando o barco aí do arraial de quarentena Vamos aí fazer o nosso arraial de ciência, né? E logicamente a gente não pode ficar de fora, certo? Então, como que vai acontecer o nosso projeto de ciência? Vocês irão caracterizar o ambiente Irão se caracterizar e apresentar o projeto gravando um vídeo E aí, na cara de vocês, já estão organizados? Já estão aí no clima de saúde de menina? Porque aqui na minha casa a gente já começou a se organizar Essas coisas aqui já é do nosso arraial Eu só apenas dediquei como jogador da escola e tal Mas já é do nosso arraial E aí na cara de vocês? Vai ter arraial? Vai ter festa? Vai ter cumulãs? Vai ter! Se não vai ter festa, se não vai ter cumulãs? Não faz parte dos seus costumes? Espero que pelo menos você coma Faça cumulãs assim aí no tema de festa de menina, certo? E claro, né? Procurando aí o que a gente está estudando Nosso assunto, a gente está estudando sobre célula, né? Como eu falei pra vocês A célula, ela é o quê? Ela é a unidade básica de vida Não teria vida sem a célula Então, arrumou o cenário da casa de vocês? Fica caracterizado Grava um vídeo me respondendo Qual a importância do ser humano Para que aconteça os festos culturais Como a festa junina? Qual é a importância disso? Tem importância? Qual é? Nós estamos falando da complexidade humana Que é a célula Então, qual é a importância do ser humano Para que haja festas culturais? Me responda Nesse vídeo aí que eu quero saber Outra pergunta que eu quero que vocês me respondam Me respondam aí no trabalho de vocês Quais são as doenças que a gente pode desenvolver Em festas públicas Em festas populares Em festas abertas Como nos arraiais Não estou falando da festinha em casa Não é do arraial Como tem aqui na nossa cidade Essas festas grandes Existe risco de saúde? Existe risco que pode comprometer a nossa saúde? Que tipo de risco é esse? Responde aí pra mim, tá? Outra pergunta também que eu quero que vocês me respondam Nesse trabalho aí É... Levando em consideração Que a gente pode desenvolver doenças Algum problema de saúde Eu quero que você seja mais específico E me explique Qual sistema do nosso corpo Pode ser atingido Com problema de saúde Que a gente pode desenvolver Lá na festa junina Lá no arraial Na fora da nossa casa Outra pergunta, né? E não menos importante Que vocês vão me responder Envolvendo aí a matéria Que a gente ainda vai estudar Sobre matéria Eu quero que vocês façam o seguinte Vocês não estudaram Que tem misturas homogêneas E heterogêneas, né? E que as misturas podem ser simples Desculpa Que as misturas podem ser líquidas Gasosas Sólidos Já estudaram isso Eu tô ligada Que vocês sabem disso E eu quero que vocês façam o seguinte Na próxima questão Vocês vão procurar no arraial Mistura homogêneo E mistura heterogêneo Vocês vão me falar lá no arraial Que tem no arraial Que tipo de mistura homogênea tem? Que tipo de heterogêneo tem? E outra coisa que eu quero que vocês me expliquem Como por exemplo A pipoca Ela é uma comida Bem tradicional De chastinina, né? Então Como que ocorre Essa transformação Dessa matéria? Era o milho Depois se transformou Se transformou Em uma pipoca Que fenômeno físico Científico Que tem uma ciência envolvida Como que aconteceu isso? Outra coisa que eu quero que vocês me expliquem Como que aconteceu O que acontece, por exemplo Com esse processo Na produção da maçã do amor Sabe a maçã do amor? Sabe como que é feita a maçã do amor? Pesquisa aí E me explique Que fenômeno De ciência Também acontece aí Nessa transformação Dessa matéria Para poder acontecer A maçã do amor Lembrando que vocês vão explicar Como que isso acontece Tudo Baseado em ciência Em fenômeno da ciência Combinado? Outra coisa que vocês vão explicar também Aí Nesse Arraial Científico Por exemplo Onde que existe Matéria gasosa Dentro do arraial Para que que é utilizado? Onde existe mistura líquida No arraial Para que que é utilizado? E onde existe mistura sólida no arraial? E para que que é utilizado? Certo? Então são essas perguntinhas Que vocês vão me responder Recapitulando Vocês vão falar sobre Qual é a importância Do ser humano Do ser vivo Para que ocorra Festas culturais Com a festa juvenil Por que que o ser humano é importante? Para que haja isso Segunda Quais são os riscos Que festas públicas Como o arraial Fora de casa As festas de menina Como acontece Geralmente na nossa cidade Como a exceção do anciano Quais são os riscos De saúde Que pode acontecer? Levando em consideração Que a gente vai adoecer Desenvolver alguma doença Nessas festas culturais Qual sistema do nosso corpo Ou quais são mais comprometidos O que que ele afeta no nosso corpo? Depois Vocês irão me falar Sobre os tipos de mistura Lá no rato Vocês estudaram Mistura homogênea E heterogênea Então Qual mistura homogênea Que tem lá no arraial Na festa juvenil O exemplo Qual mistura heterogênea E o exemplo Depois Vocês irão me falar Sobre Como que acontece A transformação De matéria Como no caso da pipoca E no caso da maçã do amor Explicando Na ciência Cientificamente E depois Por último Vocês irão me falar Sobre Onde tem Onde tem Fenômenos físicos Como Matéria gasosa Onde tem Na fachogênina E por que que é utilizada? E a matéria líquida Tem na fachogênina E por que que é utilizada? E a matéria sólida Tem na fachogênina E por que que é utilizada? Certo? Então esse é o nosso projetinho Você vai gravar um vídeo individualmente Bonitinho E vai me explicar Certo? Então Vamos voltar Para a nossa ciência Para a nossa aula de ciência Aqui de célula Então vamos sair um pouquinho Da ciência dos arraiais Então Como eu falei Por trás dos arraiais Tem muita ciência Como a energia Que vocês já vão falar Da ciência dos arraiais Eu vou falar mais Dessa questão da saúde E transformação Então Nós vimos na aula anterior Sobre Organelas Presentes no cicoplásico Que tinha até uma questão Não se troca Na página 97 Para quem está Meio rogado Na página 96 Pega aí o seu livro Já me Quero aqui dar o voo E o ministro O novato Seja muito perfeito Mas Normalmente É uma psicóloga Você já tem o seu livro Pega o seu livro E abra aí Na página 96 No citoplasma Das células São encontradas Diversas arganelas Cada uma Com funções específicas Mas interagindo E dependendo Das outras Para o funcionamento Celular Complexo Assim Por exemplo Os lidosossomos Estão relacionados Ao complexo Dojento E ao retículo Endoplasmático Fulgoso E todas as mitofondrias Explique Que relação Existe Entre o lidosossomo E o complexo De glúcio Para que Serve o lidosossomo Vamos voltar aqui Vamos ver Onde tem lidosossomo Lá na página 91 São estruturas Repletas de enzimas Com capacidade De realizar Digestão Intracelular Então Realiza Digestão Intracelular E o complexo De goje Para que Que ele serve Para que Que eu aprendi Que ele serve O complexo De goje Ele armazena Substantos Então vamos lá Qual a relação Entre o lidosossomo E o complexo De goje 1 No caso Do lidosossomo O lidosossomo Ele Realiza Digestão O retículo Endoplasmático Ele armazena Substantos De enzimas Os lidosossomos Se formam Na fase De maturação Do complexo De goje São lidosossomos Se originam A partir Do complexo Doce Combinado Letra B Por que Todos os organelos Dependem da mitocôndria Para que Que serve a mitocôndria Respiração De celular Lá na página 94 Mitocôndria É um organoide Com formato De bastonete Responsável Pela produção De energia Dentro da célula Processo Denominado De respiração Celular Por que Todas as organelas Dependem dela Porque As mitocôndrias Produzem energia Para toda E qualquer Atividade Celular Certo Segunda Gestão Estão Na tabela A seguir E relaciona As organelas A sua função Ao lado Letra A O retículo Endoplasmático Ele serve Para que Realizar Produzir Transportar E armazenar Substantos Na célula Então 1,2,3 Na quarta Alternativa Viu Fica mais fácil Se eu ler Cada um E relacionar Com a Com a Com as organelas Então vamos lá Então na primeira No quadro De função Quem que realiza A fotossíntese É o cloroplasto Qual é a letra? Letra S Então coloque aí Quem realiza a fotossíntese Quando a plástica Quem que libera energia Por meio da respiração Celular Minocôndria Letra C Quem fabrica proteína Na célula Que Balsomo Letra E E quem produz E transporta E armazena Substantos Na célula Da célula Toda célula Se não ela Procario Não tiver Eucarionte Ela tem núcleo Tem as que tem núcleo Delimitado Protegidinho E tem aquelas Que são soltas Então No caso aqui Quem tem O núcleo Delimitado Todo Arrumadinho São as células Eucariontes Quem não tem Esse núcleo Delimitado São as células Procario Então Núcleo Na parte de 97 Apesar de não ter sido O primeiro pesquisador A visualizar O núcleo celular O escocês Robert Schubert Com certeza Foi o primeiro A reconhecer O núcleo Como a principal Componente Da célula A palavra Núcleo Proposta por Brown Para nomear A estrutura Deriva do Prego Núcleo Significa Semente Trata-se De uma região Da célula Geralmente Centralizada Que apresenta Forma esférica Ou ovóide Sua importância Está voltada Para o fato De que é o centro Do controle Das principais Funções Metabólicas Da célula Para comprovar isso Basta realizar Um experimento Conhecido Por Meratonina Que consiste Em fazer Um corte Em células Devido Dividindo-a Em duas poções Uma parte Fica com o núcleo E a outra Sem o núcleo Essa experiência Mostra Que a parte Nuclear Sobrevive Chegando A se regenerar Enquanto A poção Sem núcleo Acaba Sobrevivendo Por aproximadamente 20 dias O núcleo Ele tem uma parte Ele é muito importante Para a nossa sobrevivência Aqui na poção 57 Tem uma imagem De uma célula Para o carinhão Essa parte Aqui É que é o núcleo Viu? Que é o centro Então Se dividíssemos As células Como aqui no carro Percebe que o núcleo Está mais para cá Né? O núcleo Está aqui Se o núcleo Está aqui Se eu cortasse As células Aqui ao meio Essa parte Aqui Que tem núcleo Ia conseguir se regenerar Dando origem A essa parte Já se eu fiquei sem núcleo Ia morrer Não ia conseguir se regenerar Isso porque o núcleo É a parte fundamental Da célula É o núcleo Que faz com que Tenha a reprodução Da célula É lá Que está Todo o segredo Como o próprio nome Núcleo Diz Ele é A semente Da célula É ele Que dá origem A outras coisas É no núcleo Que está Todas as informações É lá Que tem núcleo Que está dizendo Por exemplo Se eu for fazer Um teste De DNA Então lá No núcleo Da minha célula Vão tirar Um pedaço Do DNA E nesse pedaço Vai estar dizendo A cor do meu cabelo O meu tipo sanguíneo A cor do meus olhos O formato Do meu rosto Do meu ombro Tem gente que tem A orelha reta Não é o meu caso Mas a orelha é linda Maravilhosa Tem que ter a orelha reta Também Mas a orelha Não é reta Então a orelha O formato Do nariz O meu é achatado Já tem gente Que tem o nariz Afinaladinho Então todas as informações Nossa Qual é a nossa pele Qual é a nossa dedo Todas as informações A nosso respeito Está lá no núcleo Ele é a semente Ele é tudo Certo? Então tudo Se você quiser saber Do indivíduo Está lá no núcleo É por isso Que quando você vai fazer Um teste de paternidade Para saber Se é uma criança Filho de outro Ou neto Ou parente Pega um fio de cabelo Porque eu fiz lá no pedrinho Do fio de cabelo Não pode ser Quebrar Não Tem que sair Do couro cabeludo Lá tem célula Do couro cabeludo Então eles vão retirar A partir dessas células Do DNA Ou da mucose Da nossa boca Essa aqui também Tem células Ou o teste sanguíneo Então Que a gente sabe Que no sangue Está cheio de células Certo? E é isso gente Para não ficar cheio De informações Porque eu já tenho Muita informação Principalmente A respeito Do novo projeto Vamos Parar por aqui E na próxima aula A gente continua Falando sobre Estrutura do núcleo Eu quero que vocês Foquem No projeto Porque nós só temos Até dia finito Certo Ok? Então na próxima aula A gente volta Continuando falando Sobre Nosso projeto Porque vocês vão Me mandar perguntas Eu vou responder Na próxima aula E E Falando também Um pouquinho de núcleo Para também Não deixar o assunto Está acumulado Certo? Então vamos ficando Por aqui Na próxima aula A gente se encontra Ok? Fiquem com Deus Então Só que antes Eu quero repetir O que eu quero Que o projeto De sempre Porque parece Muita informação Mas não é Bem sim Então primeiro Vamos arrumar o ambiente E vamos gravar um vídeo Certo? Vou arrumar a tinta Nesse vídeo Você vai dizer Como por exemplo Né? Boa Olá Tia Nayane Olá Vamos pensar Estou falando do sexto ano Vai começar Olá Eu sou Nayane Sampaio de Sousa Aluna do sexto ano Quero falar sobre O nosso projeto Arraial na quarentena Nosso arraial científico E eu vou falar Para vocês Sobre a importância Do ser humano Em aspectos culturais Como a parte judina O ser humano é importante Por isso Eu sei lá Dizer por que Os arraiais É muito importante Esse momento A gente estava Fizendo De fazer um arraial Na nossa casa Seria muito perigoso Se tivesse um arraial público Como todo mundo fosse Por que? Porque a gente poderia adoecer Né? Com que tipo de doença? Além da covid Que tipo de doença? Através de doenças Que eu posso ter Posso pegar lá na arraial Doenças vindo de onde? Que tipo de doença? Eu posso Posso contar Lá na arraial Mesmo quando Em uma época de covid Através de que? De uma alimentação De uma água Que doença é essa? E ela Ela vai afetar o que No meu corpo Essa doença? Ai Deus Você sabia Né? Claro Não falando só de doença Porque também tem Muita coisa boa na arraial A comida maravilhosa E essas comidas Passam por várias Transformações físicas Né? E químicas Elas se transformam Como por exemplo Lá tem exemplo Tipo de mistura Homogênea Que tipo de mistura Homogênea tem na arraial? Assim vai dizer Tenta Também tem mistura Heterogênea Como essa Tata Tata E a famosa Delicião da pipoca Que passa por uma Transformação de matéria Era milho Que se transformou Na pipoca E assim Você explica Esse acontecimento Como que isso acontece? Você vai explicar Tata E a nossa amada E deliciosa Maçã do amor Que o processo científico Está envolvendo Ali na hora De fazer Né? Você vai explicar também E aí depois Você vai falar Sobre Os tipos de matéria No arraial Eu encontro matéria gasosa Que é responsável Para fazer isso E isso no arraial Que eu encontro No arraial Matéria líquida Que eu encontro Lígol e sinífilo E matéria sólida Que eu encontro Você vai dizer aonde E esse é o meu trabalho E eu fico por aqui E até mais Fique com Deus Sinayuno Beijo Espero que a pessoa goste Pronto Acabou o nosso trabalho Assim Facinho Facinho Né? Então ó Espero que vocês façam Tudo perfeito Bonitinho Estou ansiosa Para recebê-lo No dia da nossa Combinado Tá combinado? Então até a próxima aula Fique com Deus Tchau 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 Tchau